Em mim, eu vejo o outro, e outro, e outro, enfim, dezenas, Trens passando, vagões cheios de gente, centenas, O outro que há em mim, é você, você, e você, Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós, E só quando estamos em nós, estamos em paz, Mesmo que estejamos a sós, E só quando estamos em paz,